Olá, e no caso de hoje, uma dose de cachaça, vou apresentar para vocês a cachaça dose clássica Ebami, uma deliciosa e sóbria bebida mista, marcada pelo sabor e a cor do malte. Na sua composição, ela contém extrato de malte trufado, envelhecido por 3 anos, e corante de caramelo, o qual tranceira ela, essa cor âmbar maravilhosa. Ela é uma bebida que contém uma gradação alcoólica de 40% e notas sensoriais bem complexas por se tratar de uma bebida mista. Inclusive, eu recorri à conta sensorial para me auxiliar nessa degustação. Então, no aroma, ela traz um aroma de cana-de-açúcar fresca, com notas adocicadas, que remetem frutas maduras, caramela e mel. No paladar, ela tem um leve amargor, proveniente do malte, e uma certa picância, porém uma acidez muito bem equilibrada. Uma sensação licorosa e um reto gosto intenso e muito agradável ao paladar. Sem dúvida, eu posso dizer que é uma bebida muito requintada, que traz notas sensoriais muito interessantes, devido a essa combinação de aromas e sabores. E por esse motivo, hoje, essa é a cachaça que eu recomendo para vocês. Saúde! E até a próxima!